O prefeito de Campo Grande, o Marquinhos Trade, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PSD, ele esteve aqui em Três Lagoas no último sábado, viu? Ele participou de uma reunião na Câmara de Vereadores, o Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente como foi a visita do prefeito de Campo Grande aqui no município. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, pré-candidato ao governo do estado, visitou Três Lagoas no último sábado. O pré-candidato está percorrendo as principais cidades do estado para se reunir com os aliados do PSD, partido o qual pretende a concorrer o cargo de governador do estado. A reunião do partido trouxe os colegionários das principais cidades da costa leste até Três Lagoas. Os colegionários de Aparecido Taboado, Selvíria, Paranaíba, Brasilândia, estiveram presentes na reunião do partido que aconteceu na Câmara Municipal de Três Lagoas. Mas antes, o prefeito Marquinhos Trade tem enfrentado problemas em sua administração. Uma delas é com a educação. Professores da rede municipal de ensino estão ameaçando entrar em greve. Em véspera de período eleitoral, onde algumas pessoas se aproveitam disso, durante os cinco anos que nós estivemos à frente da prefeitura de Campo Grande, essas mesmas pessoas jamais trouxeram qualquer tipo de manifestação, o presidente da CP, o futuro vai dizer. Logo, logo vocês vão ver candidato a deputado estadual pelo PDT, e aí vocês vão entender o porquê disso. Não estamos negando os 35%. Nós estamos impossibilitados de conceder. Estamos dando a reposição inflacionária, mesmo congelando IPTU. Todos os educadores não tiveram nenhum aumento de IPTU, e mesmo assim a gente vai conceder os 10,06%. Estamos humildemente parcelando, porque a lei de responsabilidade fiscal nos proíbe de dar automaticamente todos os 35% nesse ano. A gestão de Marquinhos Trad foi reprovada pelo Banco Central no exercício de 2019 e 2020 por conta de gastos descontrolados que hoje comprometem 96% da receita. Já no ranking de competitividade dos municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, que tem como um dos focos a qualidade de gestão, Campo Grande caiu seis pontos na comparação com o ranking de 2020, tendo sido ultrapassada pelo município de Três Lagoas. Ainda sobre essa questão, o índice Firjan, da gestão fiscal da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, apontou um descompasso entre a receita e a despesa em sua administração. Entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande aparece na 52ª colocação. Olha, extremamente estrutural e justificável. A partir do momento que o governo do Estado retirou quase 12 pontos percentuais de CMS, nós começamos com 24% de CMS, hoje estamos com 13% numa operação que a gente rebate, contesta, mas eles próprios julgam seus próprios recursos. O governo do Estado tirou só da capital 20 milhões por mês, o que significa quase 250 milhões por ano. E mesmo assim, o governo do Estado quis fechar o comércio durante a pandemia e nós, prefeito, não permitimos isso daí. É o governo do Estado tentando fechar o comércio, as indústrias e a Prefeitura lutando sozinha. Se fosse outra época, esses 6% que você disse, com certeza seria 80%, 90%. Mas Deus é conosco e aqueles que nos humilham, nós vamos ser exaltados, porque assim diz a palavra e Deus não é um homem para mentir. Com essa declaração, está então rompida a aliança do governo do Estado junto com o senhor da Prefeitura? E o senhor andou tanto sempre ao lado do Reinaldo Azambuja? E ele sempre andou ao meu lado. Agora, negócio político eu não faço. Eu sei que vocês não vão publicar isso daí. Arranjo político eu não faço. Dinheiro eu não dou. Eu faço aquilo que o povo está precisando. O povo está precisando que não corte os 30% do salário dos professores convocados. O povo está querendo que o gestor não contrate advogados para desbloquear os seus bens ou retirar tornozeleiras. E as minhas filhas estão em casa. Bem obrigado.